Fala, mandos e minas do Mineirão, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD e o Ronaldo, dono de 90% das ações do Cruzeiro, falou em live lá no podcast Jogou Onde, que pretende ter moradia fixa aqui no Brasil. Ele falou de diversos assuntos que a gente vai comentar no vídeo a partir de agora. Antes disso, dá aquela contribuição marota para o vídeo do CDD. Deixa seu dedo no like e se inscreve aqui no canal se você está confiante com essa gestão do Ronaldo Fenômeno. Então vamos dar uma olhada no que o cara falou, né, velho? Você curte estar assim? Onde é a tua casa? Onde você mora? Madrid. Madrid é a minha casa. Mas, cara, eu estou pensando muito de voltar para o Brasil, cara. Não sei, daqui a... em breve, assim, daqui a uns dois anos, não sei. Mas eu estou amadurecendo essa ideia de voltar a morar no Brasil. Meus filhos estão aí, estão crescendo e eu não estou vendo direito. Pô, eles estão tudo muito bem, graças a Deus. São crianças incríveis, mas eu acho que eu quero ficar mais perto deles. E, assim, essa semana eu pensei pra caramba nisso também. Não sei, mas eu sou muito feliz em Madrid. Adoro ir ao Brasil. Mas eu tenho ficado nessa correria também, de um lado para o outro, também não é saudável, né? Sim, justo, né? É difícil pensar que o Ronaldo terá moradia fixa. Antes de eu comentar sobre o assunto, pessoal, link na descrição, primeiro link do meu canal secundário. Se inscreve lá e ajuda o CDD, por favor. Vocês vão estar me ajudando demais. Se inscreve lá. Canal novo que eu criei pra postar aí, ó, reacts do Casimiro. Outros vídeos que eu não posso postar nesse canal, fechou? Então, deixa o like no vídeo e se inscreve lá, tanto no CDD 1.0, né? No Cruzeiro da Depressão, esse canal, e também lá no CDD 2.0, fechou? O Ronaldo também falou sobre a questão da Libra, né, pessoal? Que é um campeonato organizado pelos times de futebol, que pode rolar a partir de 2025. Vamos dar uma olhada no que o próprio Ronaldo falou sobre essa questão. A maior discussão nesse momento da Libra é a divisão dos direitos de televisão, né? Se vai ser 50% dividido igualmente pra todas as equipes, 25% por performance e 25% por audiência, né? Pay per view, enfim, tem alguns critérios aí pra fazer essa divisão. Então, parece que a proposta agora é de 40, 30, 30, não, é 40, 30, 30. E não sei porque... Que me parece muito mais lógico, viu, Ronaldo? Não sei sua opinião. Cara, a minha opinião é que 50% dividido igualmente pra todos, ele é muito mais equilibrado do que 40, 30, 30. Porque você dá muito mais possibilidade pros times menores de ter um melhor orçamento pra poder investir no seu time, né? Os times grandes, eles vão continuar ganhando mais do que os outros. Inevitavelmente, porque tem mais torcida, tem mais patrocínio, tem mais audiência, normalmente tem mais performance, né? Então, eu acho que é mais justo um 50, 25, 25. Mas, enfim, é uma discussão normal que tá tendo. Eu acho que todo mundo tem dado lá o seu ponto de vista. O Gabriel tem ido em todas as reuniões, o Gabriel que é o meu CEO no Cruzeiro. Parece que o nível é muito bom. Isso é uma boa notícia pro futebol brasileiro. Vai acontecer a Libra, estamos todos aí empolgadíssimos que aconteça. E estamos terminando as negociações, assim, de pequenas coisas, né? Mais clubes, cada vez mais clubes tá entrando, tá aderindo. Mas eu acho que o que vai rolar, a gente tá num time bom pra montar isso. E eu tô muito confiante que vai evoluir ainda mais aí. Ele ia perguntar em que temporada que ia entrar a Libra, né? A Liga de Clubes do Brasil. E os próprios times iriam formar, né? Distribuir a competição da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. No caso, é a partir apenas de 2025. Ano que termina o contrato da CBF com a Globo de transmissão de partidas. E o Ronaldo também falou em questão do seu time lá na Espanha, o Real Valladolid. E que final de semana que o Ronaldo teve. É o que eu tava querendo falar no começo do vídeo. É muito difícil do Ronaldo ter localização fixa. De morar em apenas um lugar. Pelo menos, na minha opinião, eu acho muito difícil do Ronaldo Fenômeno, uma estrela do futebol mundial, ter uma residência fixa no Brasil. Afinal, vocês viram o final de semana, entre aspas, fenomenal do Ronaldo, né? Com a vitória do Cruzeiro, sexta-feira, no finalzinho do jogo, sábado. Ele acompanhou presencialmente a vitória do Real Madrid na final da Champions League, né? Real Madrid no qual jogou parte da carreira dele. E domingo, para completar o final de semana, fenomenal. O time dele, o Real Valladolid, subiu para a La Liga, o Campeonato Espanhol. E ele falou nessa live quanto vai render esse acesso da segunda para a primeira divisão espanhola. E torcemos, né, para que aconteça o mesmo com o Cruzeiro. Vamos dar uma olhada no que o Fenômeno falou sobre o Valladolid. Que isso aí impacta, com certeza, no Cruzeiro com o acesso, se Deus quiser, no final desse ano. Interessante isso. Pode ser uma mera coincidência, mas eu acho que deve dar um ar de confiança. Não é, não tem que ser, não é para ser coincidência, né? Eu acho que é exatamente o que a gente pede, né, para os dois clubes, né? A gente tem uma filosofia de jogo e a gente passa disso para baixo, tanto no Cruzeiro quanto no Valladolid. E está funcionando muito bem. Agora, a gente vai ter que reavaliar, né, no caso do Valladolid, que conseguimos o nosso objetivo. Vamos entender quanto será o nosso orçamento, quanto nós vamos receber de direito de TV. E a partir daí a gente já está mapeando, obviamente, esse mercado de mapeamento de jogadores. Isso nunca para, né, é a parte do que o Elias e o Paulo faz também. A gente, nesse sentido, a gente não pode parar nunca, porque as oportunidades aparecem e não é que a gente vai disputar com um sheik árabe, né? O sheik brasileiro, ele é pobre, não é... A gente não dá para competir com o dinheiro, então a gente tem que estar usado do máximo e do melhor talento que a gente puder para poder competir com o mercado que hoje tem fundos, tem estados investindo em futebol, enfim. E por isso que a gente não pode parar nunca. Mas vai ser bacana, é um grande desafio, apesar de que a base do time já é uma base boa, eu já estou muito satisfeito com o jeito que a gente vem jogando, né, com... Eu me divirto vendo o jogo do Valladolid e do Cruzeiro também, né? E é isso, pessoal, esses foram os principais destaques da live em que o Ronaldo participou no podcast de Jogou Onde. Peço a vocês, novamente, agora, nesse final do vídeo, irem aqui no primeiro link da descrição, se inscreverem no meu canal secundário. Se inscreve no Cruzeiro da Depressão, o meu canal, esse aqui, e também no 2.0. É muita confusão, mas vai dar tudo certo, vamos com tudo, vamos subir, se Deus quiser. Valeu, falou!